Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. A gente tá aqui na fila do ingresso, do show da TINI, aqui no Brasil. Única apresentação. Infelizmente a entrada do ingresso VIP, o VIP, meio já esgotou. E vamos ver o que vai sobrar pra gente aí. Aqui é o canal Portunhol. Portunhol. Eu falo Portunhol. Tem seu Portunhol tão simpático. Portunhol. Eu sou a reina de Portunhol. Vamos ver se a gente consegue o ingresso. Detalhe, apenas um show, já tá esgotando tudo. E acabou de abrir a venda. Menos de 15 minutos. Já tá esgotando aqui, vamos ver se a gente consegue. E afortunadamente conseguimos depois de uma odisseia para pagar, porque sempre acontece um problema no último momento. Eles não conseguiam pagar dinheiro e um pouco no cartão, mas depois de um desespero conseguimos. E conseguimos o VIP, que bacana, porque o VIP meia, o VIP só tem inteira. A inteira tá saindo 750, mas a gente conseguiu uma meia do VIP. Então, enfim, conseguimos. Deu um desespero, porque ela falou que não conseguiria dividir metade dinheiro e metade cartão. Mas a gente conseguiu, pessoal. Olha, TINI, única apresentação aqui no Brasil. Estaríamos lá. Dia 10. Aqui chegou a Triple T. A Triple T. Dia 8 de... Outubro. De outubro, TINI. A partir das... 18. Das 18, das 8 e meia. E é muito lindo aqui, né? TINI, TINI. Ah, e o bacana, aqui é próximo de casa. Tipo, a gente tem a p... Do lado. É, deu um quilômetro de casa, dá alguns corteirões, é muito bacana. O espaço é muito bom. O Carlos já veio aqui, eu nunca vim. TINI.